Então, eu estou muito emocionada de apresentar agora, porque assim, na minha infância eu assisti, eu acho que ele deve estar cansado dessa piada. Olá, professor Tibúrcio! Olá, classe! Né? Então, sem delongas, Marcelo Tasco, por favor. Chega junto! Tem muita gente que me conhece desses ambientes que eu frequento na televisão, esses hospícios do Rá-Tim-Bum, do CQC, hoje eu estou no Papo de Segunda na CBN, mas pouca gente sabe que eu sou engenheiro. Tem engenheiro aqui? Eu sabia que eu ia encontrar meus manos aqui. Eu sou engenheiro, gente, não é uma piada, eu sou engenheiro, eu tenho provas, eu estudei na escola politécnica, quando a gente programava em Fortran, não tinha nada de blockchain. Vocês querem me ver aqui, né? Nessa época eu tinha um cabelo horrível, tipo Marco Luque, está vendo aqui? Camiseta regata. E, curiosamente, foi na engenharia que eu descobri a minha vocação para comunicação. Nessa foto, a gente está comemorando uma vitória do centro acadêmico. Naquela época tinha direita e esquerda. Vocês podem imaginar isso ou não? E a gente era da chapa anarquista chamada Beleza Pura, que está ali na camiseta de alguns caras. Aí eu virei editor de um jornal anarquista na engenharia e descobri que, além do jornal, tinha uma faculdade de comunicação, há poucas quadras dali, e encontrei uma outra rede. E o que eu quero falar aqui é sobre as minhas redes e o que elas têm a ver com blockchain, por que eu estou aqui. Essa rede era uma rede que estava descobrindo uma tecnologia no início dos anos 80, que eu vou falar agora e não vai fazer nenhum sentido para vocês, que é vídeo. Hoje todos nós carregamos câmeras de vídeo de alta definição no bolso. Aliás, muitas estão apontadas para mim neste momento. Estão transmitindo o que eu estou falando. Mas, nessa época, quem tinha câmeras de vídeo eram as emissoras de televisão. Então a gente vivia num momento bastante centralizado da produção de audiovisual, onde apenas as emissoras de televisão tinham câmeras de vídeo. Eu me juntei com essa rede de micróbios aqui, fizemos uma vaquinha, compramos uma câmera, está certo? E montamos uma produtora chamada Olhar Eletrônico Vídeo. O problema é que a gente produzia muito vídeo e ninguém assistia aquela porcaria. Por quê? Não tinha como publicar os vídeos. As emissoras não aceitavam, achavam um negócio muito esquisito e tal. E aí a gente penou durante muito tempo, passando por festivais de vídeo, encontros. A gente tinha a nossa ilha de edição e tudo, mas foi só depois que a gente começou de participar de encontros como esse, de festivais, de encontros de carne e osso, como esse daqui, ganhamos alguns prêmios e fomos convidados para publicar os nossos vídeos na TV Gazeta de São Paulo. Naquela época, a Gazeta só pegava na Avenida Paulista, praticamente. Estou falando sério. Era uma emissora de muito baixo alcance, não era chique como hoje que tem Rony Von, e é uma rede, é uma rede independente, mas a Gazeta foi o meu YouTube. E é aí que eu acho que é muito importante a gente chegar no contexto que a gente está aqui hoje. Eu levei muitos anos penando para publicar um conteúdo que a gente já tinha, já tinha anos de vídeos produzidos, e precisamos de um publicador chamado TV Gazeta. E nunca mais depois parei de fazer televisão. Eu não sei se vocês se lembram desse cara aqui, era o meu parceiro na Olhar Eletrônico, sósia do Bill Gates, o Fernando Meirelles. Ele não sabia fazer câmera, eu não sabia fazer reportagem, os políticos não sabiam dirigir o Brasil, deu tudo certo. Esse é o meu primeiro trabalho profissional, o Ernesto Varela, um personagem que fazia perguntas, digamos, sinceras, para os políticos daquela época. Agora, vocês não vão acreditar que, naquela época, os políticos do Brasil eram corruptos. Conseguem imaginar isso ou não? Esse cara queria ser presidente do Brasil, ele era acusado de ser corrupto. Pelo Antônio Carlos Magalhães, ele era acusado de ser corrupto. E, neste dia, dia da candidatura dele, é aniversário dele, eu fui lá e perguntei, doutor Paulo, é verdade que o senhor é um ladrão? E, até hoje, ele está aí tentando responder isso para a Interpol. Mas, o que eu quero mostrar, sim, eu fui avançando na produção de vídeo, de conteúdo, telecurso, o Castelo Rá-Tim-Bum, o Vitrine, o primeiro programa que falou de internet na TV aberta, lá na TV Cultura, o CQC, participei do Museu da Língua, no Cartoon a gente fez duas séries, no Museu da Manhã, no Papo, na CBN, e o IBMEC, que é a minha última aventura, que eu criei um curso lá no IBMEC, que acabamos de dar a primeira versão, semana passada, estou muito animado, cujo assunto é esse daqui, aceleração. Como conviver com aceleração. Por que eu estou botando tudo isso aqui? Porque a gente estava acostumado a ver isso daqui, desse jeito. As coisas aconteciam linearmente, uma coisa depois da outra, a minha carreira ia, saia de uma emissora, entrava na outra, mas hoje acabou este pensamento, acabou este fato, na verdade, porque hoje tudo está numa grande geleca, desorganizada, e mais incrível ainda, centralizada, mais centralizada do que era quando eu comecei a produzir audiovisual. por isso que eu vejo uma enorme, enorme oportunidade diante do conceito que está sendo debatido aqui. Uma forma de organização transparente, veloz, capaz de, com precisão, enfim, e outra, aberta, à criatividade de todos nós. Então, o blockchain, para mim, representa isso, uma corrente de blocos que nós, a tarefa de alinhamento disso tudo, é nossa. Estou muito honrado de estar presenciando aqui o lançamento do Paraty. Sou entusiasta dessa ideia desde a primeira hora que eu soube. E é por isso que, para mim, esse é o assunto. Eu vou, antes de encerrar, percorrer algumas coisas que, para mim, são cruciais para o debate nosso aqui. Controle. Se não me engano, essa era a resposta que ganhava a camiseta na urna ali. Eu, como convidado, não quis falar. Mas o controle é algo que é muito importante a gente entender a diferença que há no mundo que a maioria dos brasileiros ainda vive, que são consumidores de TV, consumidores principalmente de TV aberta. Estou falando das populações mais carentes. Só 50% dos brasileiros têm acesso à internet. É bom a gente lembrar isso. Mas o controle, para entender controle, eu vou agora mostrar dois políticos. um da era do controle de rádio e TV, mídia de massa, e depois vou mostrar um político da nossa era digital. A era da mídia vai ser o Getúlio Vargas, que era um mestre de controle de mídia centralizada. O cara era muito bom de rádio, o cara era muito bom de mídia impressa, era dono de jornais. Tinha até toy art, Getúlio Vargas, vocês estão vendo ali. O cara fazia cards. Se vocês derem um Google, Getúlio Vargas, vocês vão sentir o que eu estou falando. O cara cuidava da sua autoimagem, mas com controle. Olha isso daqui. Ele está na fazenda dele em São Borja, ao lado de um ex-escravo, e aqui ele está na Amazônia com uma castanha na mão. E vejam que o figurino é praticamente igual. a postura dele diante da câmera, os assuntos ao redor dele, quer dizer, ele se colocava em situações que ele controlava a sua autoimagem e era aquilo que tinha para a massa consumir. Não tinha um outro veículo. Aliás, quem geralmente ia contra ele, ele usava com muita força o poder dele de controlar a mídia e controlar a sua autoimagem. Bom, vou agora botar um político atual. Tá bom? Fiquem tranquilos que eu não vou botar um político brasileiro porque não está valendo nem isso, está valendo a pena. Eu vou falar de Vladimir Putin. O Vladimir, ele controla a sua imagem, ele é muito elegante, ele gosta de tirar foto sem camisa, mas ele, recentemente, esse ano, a imagem do Vladimir foi usada numa manifestação contra a homofobia e ele não gostou. Vejam vocês. Ele deveria ter ficado honrado porque a homofobia é crime até na Rússia. O que ele fez? Ele declarou ilegal compartilhar a imagem dele nas redes sociais. O que vocês acham que aconteceu? É isso aí. Ou seja, nós vivemos uma situação que os tiranos têm muita dificuldade em controlar até no universo centralizado que a gente está vivendo hoje com as redes. Então Vladimir sentiu na pele o que era ele proibir algo e encontrar uma reação imediata. No meu caso, como que eu convivo com esta rede? Eu comecei a convivir com a rede há muito tempo, então, assim, eu tenho muitos seguidores e agradeço a quem é meu seguidor, mas eu comecei, eu sou um rapaz muito precoce além de muito idoso também. Então, eu comecei há muito tempo e quero só apontar um fato que para mim foi crucial, que em 2009 eu fui assunto desse jornal que disse que no Brasil a Telefônica ia postar nos tweets de uma celebridade. Isso é 2009. Quando você é chamado de celebridade na revista Caras, acontece uma coisa. Quando você é chamado de celebridade no The Wall Street Journal, eu recebi e-mails bizarros, sinistros, de vários cantos do mundo, de gente querendo entender como que eu, em 2009, comecei a monetizar, que é um verbo que surgiu anos depois, os meus twitters. Eu tinha muitos seguidores no Twitter e eu estava simplesmente sugerindo vídeos e tinha uma hashtag da Telefônica de uma fibra ótica que eles estavam lançando. Eu tinha toda a liberdade de sugerir os vídeos que eu queria sugerir para a minha rede. Por que eu estou contando essa história? Porque eu passei a valorizar aquele mundo que eu comecei a viver que não era mais unilateral. Na televisão, a gente fala muito e ouve pouco. E eu tinha começado a ouvir os meus seguidores do Twitter no CQC. Por isso que está a foto ali do CQC. O contexto todo dessa matéria é o seguinte, esse cara apresenta um programa no Brasil e os apresentadores do programa têm o maior número de seguidores, não de pessoas públicas, mas da mídia brasileira. Então, no CQC, nós tínhamos mais seguidores, eu e aqueles animaizinhos que vocês conhecem, do que toda a mídia brasileira. A gente não tinha mais seguidor do que o William Bonner. A gente tinha mais seguidor do que a Globo, do que a Folha, do que todos os repórteres, do que os atores das novelas e tal. Por quê? Porque, por algum acaso do destino, nós começamos a dialogar com uma rede que era unilateral, que era a televisão. E aí, vou mostrar para vocês também rapidamente, tweets de 2009 que eu guardo até hoje. Por quê? porque eu comecei a recortar os tweets que me ajudariam a fazer um melhor programa de televisão. Então, por exemplo, a Sara falava, quando tenho debate de sociologia, vejo os vídeos do CQC, posso receber mais de política. KKKKK. Aí ela põe, sério? O que que essa menina me disse que eu não sabia? Que nas aulas de sociologia, ensino médio, o professor estava usando vídeos do CQC. Olha que irresponsabilidade do professor. Eu levei um susto, eu estava lá para fazer um programa de humor, eu fui no meu Twitter e falei, alguém aqui, o professor, usou vídeos do CQC? Foi uma loucura. Direito na UERJ, terceirão, processo civil, marketing unifiel, esse cara daqui é o professor de comunicação e os exemplos do CQC, essa menina é do terceirão, ética profissional, enfim, até essa daqui que fala assim, nas aulas de farmacologia discutimos o CQC, qual será a substância que eles usam? Não vou falar aqui no Baixo Augusto. Adorei o negócio que Bitcoin servia para comprar drogas e agora é bolha. Eu comecei a guardar esses tweets, é por isso que eu tenho aqui para mostrar para vocês, e comecei a sistematizar por temas, então, política, eu não gostava muito de jornal. Depois que o CQC começou a mostrar os fatos do Brasil de forma diferente, comecei a me informar mais. Eu não ligava para a política. Quando comecei a assistir o CQC, isso mudou, eles fazem os assuntos chatos, ficarem legais e engraçados. Graças a você, o CQC, comecei a prestar mais atenção na política e tenho certeza que com muitos foi assim. O que esse pessoal está dizendo? que eles não estavam mais afim do noticiário tradicional e porque a gente mostrava o Brasil de um jeito diferente, eles voltaram ao noticiário. Olha que informação preciosa que eu nunca teria se eu não fosse ouvir a rede. Agora, olha que perigo também que eu estou constatando. Muitos jovens usam o CQC como fonte primária de informação. Eles pensam que o Marco Luque é Renata Vasconcelos, que está ali do meu lado. Você entendeu? Então, graças a essa consolidação de dados à lenha que eu fiz, está certo? Porque não tinha blockchain, não tinha nada disso, eu levei isso para a Band, eu levei isso para os produtores deste formato do CQC e falei, cara, nós temos os palhacinhos, nós precisamos de jornalistas. e foi a grande virada do projeto. A gente começou a cobrir Brasília toda semana, a gente começou a cobrir Copa do Mundo, Olimpíadas, etc. A gente virou um canal de jornalismo junto com o humor. E aí vocês sabem o resto da história. Vários talentos, figuras que estão por... Aliás, o grande figura do esporte hoje na TV Globo é o Felipe Andreoli, que é um cara que foi lá cobrir tudo isso lá com a gente. Mas por que a gente fez isso? Porque a gente ouviu, a gente fez uma espécie de peer-to-peer a lenha nessa época. Eu comecei a me conversar com esses caras que eu nunca conversava usando o Twitter de um jeito muito primitivo. Hoje, eu uso outras ferramentas para medir a minha rede. Essa daqui é do Capra, Data Science. Eu sei onde eles vivem, eu sei a região do país, eu sei que horas que eles conversam comigo. A gente vive uma outra realidade. mas o que a gente... Eu também, este ano, comecei um canal de conteúdo original de tecnologia e educação chamado Descomplicado no YouTube, onde eu tenho me colocado como missão de tradução dessa complexidade que a gente está vivendo, inclusive de blockchain, machine learning, realidade virtual, lá no Descomplicado. e já apareceram muitos parceiros interessados nisso. Aí o Dacet, a Universidade do Vale do Silício, onde surgiu o Carro Sem Motorista, foi o primeiro parceiro. Depois o Semesp, que é uma associação de mais de 200 instituições privadas de ensino brasileiras, também fez isso comigo lá, de um jeito muito orgânico, para usar uma palavra que a gente usa bastante hoje, quer dizer, eles estavam interessados no que eu falo, e eles que vieram atrás, quer dizer, eles queriam colar a imagem deles em alguém que eles achavam que aquela é o conteúdo que eles querem transitar na rede. E, por último, o Instituto Parar, que é um instituto de mobilidade e ética, que nós fizemos a nossa última série este ano. Mas, enfim, para eu ir para os finalmentes e chamar os meus queridos aqui para a gente poder debater, a única coisa que eu quero trazer para vocês é a gente falar dessa tecnologia sem se esquecer, gente, que nós estamos no Brasil. Eu acho muito importante isso. Eu falei agora há pouco que são apenas 50% dos domicílios que têm acesso à internet. A gente vive num país desigual, extremamente injusto, violento, criminosamente violento, com muito racismo, aliás, com muitas iniciativas atuais de retrocesso. Então, é muito importante a gente discutir tudo isso dentro de um contexto de Brasil que tem tudo isso que eu falei agora, mas tem também um povo muito interessado em tecnologia. Vocês sabem que no Brasil, onde foi, tem uma boate chamada Facebook no Acre, não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem essa? As pessoas usam assim sem o menor problema. Eu acho que esse nome é bom para abrir uma balada. Facebook, o Brasil é o primeiro país do celular com câmera, vocês sabem disso, não é? Enfim, eu gosto desses exemplos porque o Brasil é um país de empreendedores. Eu fotografei esse na Belém, Brasília. O cara tinha um botiquim que só vendia cachaça e café da manhã, agora ele tem um cybercafé. Então, o Brasil é um país muito interessado na tecnologia. Isso é um ponto extremamente positivo. Mas há um descompasso entre a tecnologia e o estado que a gente vive, até da ignorância da própria tecnologia. Eu tenho um videozinho que eu recebi hoje que eu vou compartilhar com vocês. É um caminhoneiro que estacionou num posto de gasolina e a empresa dele controla o caminhão via satélite. Vamos ver o que aconteceu com esse cara. Desbroqueia cinco segundos só para me sair da frente. Você desbroqueia e desbroqueia só para me sair do posto, moço, só para me sair da frente da bomba. Não posso, senhor. Não é o senhor que é o motorista e o senhor não está parado em posto autorizado. Por que o senhor parou aí? Moço, eu parei porque eu queria cagar, fia da puta! Eu parei porque eu queria cagar, entendeu? Desgraçada! Eu parei porque eu queria cagar. Eu preciso de necessidade. Eu não sou de ferro, não! Viu? Eu não sou de ferro, eu não sou robô, não! Desgraçada! Gente, ele só queria cagar. E aí o satélite não deixava ele sair do posto, porque o posto não era autorizado. isso é só... Esse eu recebi agora. Eu falei, eu não posso deixar de levar esse áudio, mas o que eu quero para terminar mesmo, mostrando o horizonte de possibilidades que a gente tem pela frente, essa senhora, ela é do interior do Espírito Santo, eu faço muita palestra em incorporações, então, eu dei uma palestra naquelas torres de vidro ali na Berrine e saí por dentro de um shopping center e ela me para no corredor do shopping e fala assim, Taz, eu preciso te dar a lista de compras que o meu filho, Tiago, 10 anos interior do Espírito Santo, a lista de compras que o meu filhinho, Tiago, me deu sabendo que eu ia passar uma semana em São Paulo. Eu quero compartilhar com os senhores do blockchain a lista de Tiago, 10 anos interior do Espírito Santo. Eu vou ler. GTA San Andreas, Guitarra do PS2, Medal of Honor, Resident Evil 4, Winner 11 10, ou 12, ele põe, Street 2, aí ele põe entre parênteses para a mamãe não errar, é de futebol americano, Naruto's Mac Chronicles e, por final, o Marcelo Taz. Ela falou, eu já tinha contado quase tudo, só falta você. Eu falei, pode levar. Aí a pergunta final é essa. Que diferença que tem da lista do Tiago, 10 anos interior do Espírito Santo para o Tiago, 10 anos baixo Augusta? Ou o Tiago, 10 anos Berlim, Beraba, Berlândia, Bosta de Araguari, Beijing, né? Que diferença existe hoje? Será que as empresas, as instituições, as escolas estão preparadas, tem um radar para saber da existência de um Tiaguinho no interior do Espírito Santo, com este, com esse nível de exigência de consumidor que ele é? É uma boa notícia para muitas empresas, mas pode também ser um desafio para todos nós aqui, como nos comunicar, como levar um debate desse, com essa riqueza que nós estamos tendo aqui hoje, em São Paulo, para que todos possam participar desta mudança. Estou muito feliz de fazer parte dela e agora vamos apenas começar o nosso debate. Por enquanto era isso. Muito obrigado. Obrigado.